Você já ouviu falar desse livro? Já foram vendidos mais de 122 mil exemplares. Faz um sucesso extraordinário. E o bom é que, olha, quem escreve esse livro mora aqui no Brasil e está sempre lançando novidades para a gente aprender inglês. Porque saber inglês, hoje em dia, é mais do que obrigação. Tem que ter inglês. Quem não tem inglês, dança, o currículo fica pobre, os empregos são mais escassos. E você pode aprender inglês de uma forma muito fácil e eficiente. Por isso é que já foi tão bem vendido esse livro de expressões idiomáticas que é simplesmente fantástico e você encontra aqui na Livraria Siciliano, tá? Agora, além desse livro, o Joseph Morgan tem outros livros interessantésimos, tá? Método Morgan de Inglês, volume 1, volume 2. Acompanha aqui duas fitas para você poder saber direitinho como se pronuncia a palavra de forma correta até mesmo que ritmo você tem que utilizar em cada frase, né? Inglês, conversação, tá? Que também é bárbaro, com todas as informações úteis, serviços, hotel, restaurante, nota 10. E esse daqui que é o inglês para viagem. Gente, para quem está viajando e não tem muita noção de inglês ou quer aprimorar, tem que ter esse livro também. Acompanha a fita para você saber como é que vai falar o seu inglês, que ritmo que você tem que utilizar. Qualquer um desses quatro aqui que eu apresentei, olha, na verdade, estão com preço muito bom. Custavam R$ 31,00 e agora você tem a oportunidade de pagar apenas R$ 26,35, que é um preço para arrebentar. E ainda tem o Aprenda a Falar Inglês, que é esse daqui, olha, esse para você que está querendo pegar bastante conversação, tem um método fantástico por R$ 27,65, que custava R$ 32,50. Enfim, quer comprar? Vem para a Livraria Siciliano, com certeza tem uma pertinho da sua casa, ligue 839-5500, é a central da Siciliano, e peça o endereço da mais próxima. Se quiser entrar em contato com a editora, o telefone é 017-522-8043. O inglês é fundamental e esse método é eficiente, você vai adorar. Liga! O inglês é o clássico do nosso técnico 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 do nosso téc